Essa porta aqui agora, cara a internet aqui é uma merda mano, confirmado, internet merda, internet bosta mano, não gosto da nossa internet merda, agora acho que tá indo hein, mano se não for eu vou ficar louco, tô ligando, ó a qualidade tá boa hein mano, tá boa a qualidade não tá não, aí eu rotei, a qualidade tá boa mano. Aí, opa, acho que agora foi hein, foi, 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 aí ó, o show tá indo hein. Vamos começar a musiquinha tolendeza. Vamos pegar isso aqui, clica aqui também, clica aqui, tá, vamos, vamos pegar a musiquinha, abre de novo, abre de novo, agora, foi. Pra mim, tu, tu saiu disso. Ó, eu tô, eu tô preso. Poxa. Sai, sai e abre de novo. O cara tava numa tela vendo, tá vendo. Aí, bora, agora sim, agora sim mano. Cara, vamo lá, hum, melhor a gente tá uma merda, tá, só precisando se largar aí, é foda. Ó, ah tá, já tá aqui, beleza, vou iniciar aqui, ó, vou dar bala, tá vendo, como vou dar bala aqui mano, na bala dos nimbos. Mano, eu consigo ver o chatizinho tranquilo cara, mostra normal pra mim mano, acho que é uma configuração mesmo do teu celular velho, que bloqueou. Tá ligado? Tá, ó, baixei o som do jogo, o jogo tá baixinho e tá ouvindo mais minha voz, tá vendo que minha voz tá bem, bem destacada. Tá vendo o barulho de fundo? O som do de adulto tá ligado mano, o de resto tá tudo fechado, deixa eu ver como que eu jogo isso aqui mano. Pô, meu, só aqui, meu, semimitente tá uma merda mano. Ó, então são os brancos, somos os brancos hein, ó, tem os preto também mano. Lá ele. Eu, é, 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 é esse aqui mesmo, ó. Ah porra, vambora sim, ó. Ah porra, meu Deus do céu, vambora caralho, vamos pra onde? Esses puto. Eu vou tirar o bagulho de tirar mano, vou deixar na mão mesmo, que se foda, hein. Sou obrigado a nada. Esses puto. Ai, tem isso aqui. Atira caralho. Vai, matei um. Matei outro trouxa. Ai, eu sou mais... Ai, eu sou mais barulho do que meu primo, ó. Vai, mexe aqui, dá pra pegar uma minha aqui, bora. Gente, o céu tá queimando, socorro. Vem cá seu puto. Vem filha da puta. Vem cordão. Nossa cara, eu sou ruim mano. Pera aí senhor, tô carregando aqui. Ai, eu tô matando o bot, vambora. Ai, eu morri. Ai, ai. Pera aí senhor, tô brincando. Ai. Ai. Seu puto. Ai seu curro, matando, matando a cagada aqui. O que que isso aqui faz? Ai, eu matei um cara ali. Calma aí. Nossa, meu Deus do céu do céu do seu jogador. Tá com essa porra. Sai fiado. Tá com essa merda. Vai caralho. Boa. Vambora. Tá liso? Tá liso, mano. Tá cagado. Só que a ataque tá com uns lagzinhos da internet, né? Mas de resto, acho que tá liso. Isso é puto. Calma aí. Meu Deus do céu. Nossa, minha escada ficou no cu. Pera aí senhor, tá carregando. Não vou atrás de tudo, acho que não vou dar. Assim ó. Pera ali. Ai, bate bala. Cadê ele? Caralho, virou Goku. Ai, tá aqui. Pera aí gente. Vou atacar aqui. Eu acho que eu me matei. É, me matei. É. Vambora. Vambora. Cai jogo. Nossa, é muito ruim. Não sei jogar. Nossa, eu sou muito ruim de celular, velho. Pelo amor de Deus. Socorro. Eu vou ir na casinha aqui, mano. Nossa senhora. Caralho, é muito ruim. Ai, eu já joguei esse jogo já, hein. Putz, acho que eu já joguei esse jogo, mano. Ai. Caralho, tem música encostando aqui, mano. Somo zói aqui, velho. Cadê esse puto? Ah, vai. Muito bala nesse maluco aqui mesmo. Calma, eu vi passos aqui. Calma que eu vi passos aqui. Cadê? Ali ó. Como é que eu desenho o cara, mano? Eu gosto de desenhar os caras, por enquanto. Gente, quero dois inimigos. Ali, achei um. Ai, caralho. Que susto puto. Caralho. O cara tá me camperando. Ela tira no meu saco. O cara tira no meu saco, mano. De jeito estranho de morrer. E matar os outros, meu velho. Que isso? Sabe esse cocheado? Caralho, o celularzinho tá pegando fogo, hein, viado. O celular tá queimando. Tá torrando. Tá parecendo uma torradeira de... Aparece, ó. Tem muita gente. Atira! Atira, filho da puta! Ah, Notch. Ih, Notch. Ih, Notch. Resgatou o susto. Não tem susto não, meu lindo. Eu tô no celular. Tu acha que não vai ter susto no celular. Aí tu já quer demais, né? Calma aí, meu filho. Tô testando o celular aqui. Não gasta o negócio não. Não gasta o ponto não, seu puto. Não sei o cu de pieto, ó. Tá com a boca. O que que isso aqui faz? Ó, Notch. Vou te mostrar como que dá bala nos uniquívocos aqui, ó. Tá porra. Tô ca... Tô ca... Caralho! Vambora! 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 Era teste? Ah! Sei! Era teste, né? Tô testando, né? Também tô testando. Pera mais. Isso devia ser susto no celular. Eu taco o celular na parede, mano. Eu desenhei um cara um pouquinho ali, mano. Ai, tem que me tirando. Vai tirar de mim, seu puto. Até aqui. Sai do meu pôr, Nugu! Ah, tem um bobeto. Pera aí. Deixa eu tirar o bobeto aqui, né? Vou pra cá, porra-se. Ó, aqui nesse nubo. Nesse nubo aqui, ó. Boa! Boa! Ai! Pô, eu sou mó bom no jogo. Não sou não, velho. Matei uns 30 aqui, velho. Só de graça aqui, ó. 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 Matar mais nubo aqui, ó. Pera, seu. Porra, filho da puta. Fica quieto! Deixa eu matar a tua aí, vai. Mano, eu sou muito ruim. Desculpa. Sou não, sou bom. Respeitem. Como que troca de arma? Que que isso aqui? Vambora. Pô no cu. Dá ele! Dá ele! Eu não sei não me ensinar pra isso. Como que eu for, caramba?